Mais um vídeo que está viralizando na internet Cão toca a campainha para entrar na própria casa e surpreende seus donos Os donos pensavam que se tratava de um fantasma Quase todos os dias os donos escutavam a campainha tocar Mas só descobriram quem fazia isso depois de assistirem aos vídeos gravados por moradores da vizinhança O vídeo mostra um cachorro da raça Fox Howe americano tocando a campainha para entrar em casa E isso está viralizando nas redes sociais E a família conseguiu desvendar esse mistério